Perdidos no Mundo dos Brinquedos No episódio anterior, Wufo Pando e Cat foram engolidos por aquele círculo estranho. O que vai acontecer com eles? Vamos descobrir no episódio de hoje. Hã? Onde eu estou? Hã? Ainda estou na cidade? Oh, pessoal! Por que isso soa tão familiar? Oh, galera! Wufo Pando! Cat! Cadê vocês? Oh, galera! Não é hora de esconde-esconde! O que é isso? Sai não, Ki! Por que vocês me deixaram sozinho aqui? Aquela casa... Ainda está no meio do dia. Deve ter alguém lá! Hum... 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 É um búfalo de brinquedo. Hum... 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 Como assim? Aqui é o lugar onde os brinquedos moram? Hum... Hum... Búfalo de brinquedo. Hum... 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 Aff... Búfalo burro! É só irmos pela porta da frente! Hum... 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 Ah, não! Por que eles querem caçar a gente? Tá bom! Primeiro tenho que sair daqui! Então só brinquedos podem passar? Ah! Então posso fingir que sou um deles! Hum... 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 Ai meu Deus! Com sensores modernos como esse, o UFO vai ser detectado! Será que ele tem outros planos pra se esconder lá dentro? Espera um minuto! Olhem! Por que tem um humano lá? Não tem nenhum humano! Não posso só agir como um brinquedo! Preciso de um disfarce também! Preciso de algo que todo brinquedo tem! Achei! É isso que eu preciso! É isso que eu preciso! Agora sim eu pareço o brinquedo! Hã? Quem é essa sombra preta? É isso que eu preciso! É isso que eu preciso! É isso que eu preciso! Bem-vindo ao nosso restaurante! O que você gostaria de pedir? Vai me servir os mesmos pratos que a mesa ali do lado? Saúde! Também temos bebidas grátis hoje! Gostaria de alguma? Eita! É óleo de motor e parafusos! Como é que o ufo vai comer e beber isso? Você chama isso de comida? Você não parece um cidadão daqui! Posso ver sua etiqueta de fabricação? Etiqueta de fabricação? Peraí! Onde eu coloquei? Hum! 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 Claro que a sua etiqueta está bem debaixo de sua cordinha! Hum! 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 É humano! Meu Deus! Hum! 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 Isso mesmo! Seria ótimo se eu mesmo entregasse esse pirralho pra ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Infelizmente, esse carro está com freio quebrado! Qual vai ser o destino do UFO? Ah... 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 Obrigado.